Abertura Pode jogar Pode jogar Precisa passar para ele para bater em qualquerona De uma situação como essa Bola! Daí sobe lá Grito agora Read it! Mais um! Mais um! Claire Abre, abre o escudeiro Abre Eu presto e tenho que ter chute, gente Boa, boa Eu presto e tenho que ter chuteiro Vai pro gol! Isso! Marião! Boa, pessoal! Ei! Bora, bora, sumeró! Joga! 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 Fica o começo! Vai jogar, vai jogar! Rafa, Rafa! Rafa, Rafa! Léo, Léo, Léo! Me presta pra pro gol, Nilce! Isso! Feliz gol! Vem, Bastinho na primeira linha, Bastinho, Nilce! Toma com a frente! Vem, Nilce! Vem, Nilce! Vem, Nilce! Vem, não quer trocar, Nilce! Vem, não quer trocar, Nilce! Solta aí! Solta aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos jogar! Rafa, nossa! Rafa, nossa! Rafa, nossa! Però não para! Fogo! Calma, meu amigo! Obrigado.